Não coma pão! Café da manhã saudável, nutritivo e pronto em menos de 10 minutos! Para essa receita, vamos precisar de 300 gramas de brócolis. Vou começar cortando dessa forma. Em seguida, vamos ralar. Me conta qual receita você faz para substituir o pão no café da manhã. Eu adoraria saber. Vou passar o brócolis que ralamos para dentro de uma tigela. Em seguida, vou adicionar 4 ovos, uma cebola picada, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de alho, uma colher de chá de sal e vou misturar muito bem todos esses ingredientes. E antes que eu me esqueça, me conta aí de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Rutilene Santos de Castanhal, Pará. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Quando chegar neste ponto, eu vou acrescentar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de requeijão e voltarei a misturar tudo muito bem. Faça essa receita aí na sua casa e depois, ó, volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar. em uma panela eu vou adicionar azeite, em seguida eu vou espalhar bem com a ajuda de um pincel, assim, dessa forma. E vou despejar toda a nossa mistura dentro. Vou espalhar para ficar bem uniforme. Tampar e deixar cozinhar por 7 minutos. Passado esse tempo, eu vou retirar a tampa e com a ajuda de uma espátula eu vou começar a soltar as laterais para ajudar a virar a nossa receita. Em seguida, vou utilizar um prato para finalmente virar. Vou tampar e deixar cozinhar por mais 3 minutos do outro lado. E a nossa receita está pronta! Olha só a delícia que ficou! Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto